Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fazendo muitas coisas gostosas, eu espero que sim. Meu nome é Jaiúma aqui do canal Jai Cozinha Prática. Se você caiu aqui de paraquedas, nós temos vídeo aqui no canal toda terça, quinta e sábado às 18h30. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, combinado? Hoje eu vou fazer uma receita que ela parece ser muito simples, mas gente, tem alguns truques para que ela fique perfeita, que é a batata frita. É possível você comer uma batata frita de lanchonete em casa? É possível, mas tem vários segredinhos, porque este ingrediente é bem capricioso. E enfim, tem alguns truques para que ela fique bem crocante e bem gostosa, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e me segue lá na rede social vizinho, eu vou deixar bem aqui. Porque lá a gente tem dicas exclusivas, a gente tem vários stories, a gente tem bastidores aqui do canal. E enfim, tem muita novidade, eu espero vocês por lá, tá? Inclusive, se você me seguir lá, você vai no direct e diz assim, ó, Eu vim aqui no canal, eu vou ficar muito contente para a gente bater um papo, tá bom? Então, recado e tal, agora ó, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então pessoal, vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar aqui duas batatas, você pode colocar a quantidade que você quiser e vou começar a descascar. Mas enquanto eu vou descascando aqui, eu vou explicando uma coisa para vocês. Essa aqui é aquela batatinha, aqui a gente chama de batatinha lavada, tá? Essa da casca mais lisa, essa não é a batatinha ideal para fritar. Mas aqui onde eu moro, eu só encontro dela. O ideal para fritar são aquelas batatas da casca rosa ou daquela casca marrom que dá a impressão de que ela é um pouco suja. A gente pensa que ela é um pouco suja, mas é porque a casca dela é realmente um pouco marrom, tá? A da casca rosa não é a batata doce, é a batata asteriskis. Acho que é esse o nome. Por quê? Porque elas são batatas que tem menos líquido. Essa batatinha aqui é uma batata que ela solta muito líquido, então consequentemente ela não vai ficar tão sequinha quanto as outras batatas. Eu estou fazendo com essa porque aqui em casa a gente só tem dessa e nos mercados aqui também eu só encontro dessa, tá? Então aqui, enquanto eu vou cortando, eu vou mostrando para vocês. Eu estou cortando aqui em fatiazinhas finas, tá? De aproximadamente aí menos de meio centímetro e vou cortando ela em palitinhos. Olha aí, tá vendo? Fininhas, ó. E vou cortando em palitinhos. Quanto mais fininhos os palitinhos, mais crocante vai ficar. Lembrando que se você utilizar a batata correta, vai ficar bem crocante. Como aqui eu não encontro, eu faço com ela. Vai ficar o melhor dos mundos? Vai ficar igualzinha a batata da lanchonete? Não vai, tá certo? Mas dá para você fazer uma batatinha gostosa. Olha aí, tá vendo como ela tem bastante líquido? Ela chega e brilha quando a gente faz assim, tá? Então o processo tanto faz com essa batatinha aqui como com as outras batatas. Eu vou mostrar, o processo vai ser o mesmo. A diferença é que com as outras batatas vai ficar ainda mais gostosa e crocante, combinado? Então eu vou cortar aqui os palitinhos fininhos e volto para a gente continuar o processo. Então vamos lá. Aqui com o papel absorvente, eu vou, coloquei aqui embaixo também, eu vou tentar secar o máximo que eu conseguir essas batatas. Isso é importante para que ela não fique tão úmida, tá? Então você vê aqui que a gente vai secando aqui, o papel chega e fica molhado. Você pode fazer isso aqui até você secar o máximo que você conseguir, tá certo? Então eu vou lá terminar de fazer isso. Agora minhas batatas já estão sequinhas, eu vou colocar aproximadamente aí uma colher de sopa de amido de milho, tá? E vou misturar aqui nessa batata. Você pode colocar dependendo da quantidade, que eu estou fazendo para duas batatas, certo? Então eu coloquei aqui um pouquinho mais do que meia colher, só para dar essa envolvida nele e ela ficar ainda mais sequinha. Aqui com a panela com óleo bem quente e vou dando uma fritadinha até ela dar uma leve dourada. Não deixe ela ficar muito dourada, não. E aí eu vou colocando ela aqui em um local onde possa escorrer o óleo, onde não fique em contato. O ideal seria aquelas telinhas mesmo, próprio para a fritura, que como eu não tenho, eu estou fazendo aqui. Se você tiver a telinha, vai ficar ainda maior, melhor. Depois que eu fritar toda essa batata, eu venho para o pulo do gato, que é o quê? Vou fritar a batata toda novamente. Fritar ela de duas vezes faz com que ela fique mais crocante, tá? Isso é um segredinho que eu aprendi com o dono de uma lanchonete e eu achei muito legal. Então agora sim, depois que eu fritei, eu vou vir e vou dar uma segunda fritada. Vou colocar aqui em uma peneira de metal com o papel guardanapo para absorver. O ideal era não colocar nesse papel guardanapo, e sim naquela peneirinha própria de fritar batata, que é aquela de metal. Vou colocar até uma foto dela aqui para vocês verem, tá? O ideal seria ela para ficar ainda mais crocante. Como eu não tenho em casa, vou fazer da forma que dá. Então pessoal, olha aqui as nossas batatas bem douradinhas, gente. É como eu disse a vocês, elas vão ficar o mais crocante igual a lanchonete. Se você não tiver todos os aparatos, a batata certa não vai ficar. Mas eu vou morder uma aqui só para vocês verem como fica crocante, para ver se dá para vocês escutarem, ó. Tá vendo? Deu para ouvir? Se você pegar os mais fininhos vai ficar mais crocante ainda. Então gente, é isso. Se você tiver todos os aparatos, a batata correta, você consegue sim fazer uma batata igualzinha ao do restaurante, tá? Mas se você não tiver, você vai ter uma batata sequinha, uma batata crocante e deliciosa também aí na sua casa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Então por hoje é isso. Um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, 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 tchau.